A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui vos falo o vosso amado irmão em Cristo, o pastor Isaac Lufungula. Eu quero trazer aqui um texto e eu quero falar a respeito de o pastor em meio à pandemia do coronavírus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, no versículo 7, Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O escritor aos Hebreus no verso 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É interessante como o escritor coloca o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, depois dele ter falado a respeito de que as pessoas deviam lembrar-se dos seus pastores e a fé do que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais imitais. Quem é o pastor nessa fase de pandemia? Por que eu venho aqui e falo a respeito de lembrar dos vossos pastores? Se bem que eu sou suspeito em falar disso porque eu sou um pastor, né? Mas querido, numa fase como essa, numa fase difícil, não só difícil para o mundo, não só difícil para a economia do mundo, mas também um tanto difícil para muitos pastores que estão a tempo integral no ministério. Talvez muitos vão concordar comigo que numa fase como essa, o sustento dos pastores começa a entrar em risco porque muitos pastores devotos, fiéis, que amam a obra de Deus começam a passar algumas necessidades porque alguns crentes entenderam que não é justo devolver dízimos, não é justo trazer ofertas numa fase de pandemia como essas, ignorando assim a necessidade daqueles que largaram tudo por conta do evangelho, entregando as suas vidas a Deus para serem usados para servir a outras pessoas ou as pessoas do reino de Deus. Com isso eu quero dizer para você, eu sei que existem muitos charlatons do meio da fé, mas também existem pessoas dedicadas, pessoas que amam a obra de Deus e têm um compromisso com a obra. O escritor aos hebreus está dizendo, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Em que momento você lembra do seu pastor? Eu sei que a maioria dos momentos que os crentes lembram-se dos pastores é quando tem problema com a esposa ou com o esposo, é quando o filho está doente, é quando as coisas financeiras, as coisas não vão bem na sua vida, e quando a vida financeira aperta, os negócios começam a ter dificuldades, aí lembram-se dos pastores, mas quando estão no seu melhor momento da sua vida, esquecem dos pastores. É interessante que o telefone do pastor só toca para o irmão pedir oração, pedir uma orientação, ou aquela passagem bíblica que ele não lembra, e dessa forma parece que o pastor só é útil quando eu preciso para um bem pessoal. Mas quando a Bíblia fala, ou melhor, quando a Bíblia fala de lembrai dos vossos pastores, eu creio muito que a Bíblia está a dizer em todo o círculo da vida, em todos os momentos daquilo que é o pastor. Eu devo lembrar do pastor no seu todo, o pastor como um ser espiritual, o pastor como um ser humano, lembrar do pastor como pai de família, lembrar do pastor como uma pessoa humana que também tem necessidades, e precisa que essas necessidades também sejam supridas. Alguns pastores estão a chegar ao esgotamento emocional, porque muitos crentes sugam a alma do pastor, sugam a vida do pastor, sem se interessar o que ele pensa, o que ele sente, ou o que ele esteja passando no momento. Eu sei que é muito suspeito, como eu ia dizendo, como o pastor falar de uma situação dessa, mas eu acho que é um bom momento para você estar lembrando do seu pastor. Lembra do seu pastor, faça uma cesta básica para ele, ajude-o. Eu sei que numa fase como essa, existem pastores que não têm necessidade de cesta básica, porque eles têm trabalho fora do ministério. Eles são aqueles pastores que não trabalham a tempo integral. Na igreja, para você entender, existem essas duas modalidades, ou grupos de ministro ou servo de Deus. Aqueles que estão 100% para o ministério, aqueles que vivem 100% da obra de Deus, aqueles que dependem da igreja para suprir as suas necessidades pessoais, as necessidades da sua família. Então a igreja faz um salário e sustenta essas pessoas. E também temos aqueles pastores que, pela graça de Deus, têm um trabalho fora da igreja. Não digo trabalho secular, porque na vida do cristão não tem trabalho secular, tudo é sagrado. Ainda que você seja um professor, um médico, você está fazendo um trabalho sagrado. A Bíblia diz, quer comás, quer bebás, ou faças qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Então, para os pastores que têm um emprego, numa fase como essa, eles não estão passando dificuldades. Mas aqueles que entregaram a sua vida 100% a Deus, com certeza estão passando algumas limitações e dificuldades. Por isso, nessa fase, esse texto faz todo o sentido. Lembrai dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus e a fé dos quais emitai. Nos dias que esse texto foi escrito, o escritor disse, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, se o teu pastor, o visionário, o profeta da tua igreja, você sabe que ele vive da obra, está a tempo integral na obra, vá lá, liga para ele, faça uma visita e vê se as suas necessidades, nesse sentido, estão supridas. E eu também quero falar a respeito dos pregadores itinerantes, que nessa fase não tem igrejas para pregar, são pessoas que viviam da itinerância no ministério, se bem que no nosso país isso ainda não é muito frequente. Mas se você está aí em algum lugar e conhece alguém, ligue para essa pessoa, porque são pessoas que em momentos que nós tivemos em crise, nos abençoaram muito, e talvez nessa fase eles também estão precisando que você os abençoe. Não permita que muitos pastores cheguem à conclusão que o ministério da fé é um ministério ingrato, apesar de que Deus suprirá as nossas necessidades também. Se muitos não ajudarem os pastores nessa fase, lembre-se que o Deus que chama, ele suprir. Davi disse, fui moço e agora sou velho, mas nunca havia um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A minha oração é dirigida aos pastores, aos profetas, aqueles que deram a sua vida para o ministério. Paulo disse, não digo isso como por necessidade ou por causa da pobreza, porque já aprendi a contentar-me com aquilo que tenho. Sei ter, sei não ter, mas em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído. Então eu, pastor Isaac, não falo isso como por necessidade, porque pela graça as minhas necessidades têm sido supridas pela igreja que eu sirvo e pelos irmãos de vários lugares que têm suprido aquilo que é nossa necessidade, mas estou fazendo esse vídeo pensando na minha classe pastoral, pessoas que se entregaram e se doaram para o ministério. Que Deus te abençoe, você que lembrou-se do seu pastor e você que havia se esquecido dele. Lembre-se daqueles que vos falaram a palavra de Deus. O combate é bom, partilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube aqui, Pastor Isaac Lufungula. Deus te abençoe, o combate é bom.